Política da Morte Do futuro obscuro que engrenam filiais De temores, de humilhação, de sujeira brutal De nobres vagabundos que desfilam em superantes o poder que tem nas mãos Magia e feitiço usados sem compromisso Apenas um vacilo e do sal chamam as mãos Para o desperdício de olhos sem visão Justiça da droga, droga da nação Justiça da droga, droga da nação Política da Morte Política da Morte, Política da Sorte Metrópole dos Deuses Metrópole dos Homens Mãe dos Pensadores Do futuro obscuro que engrenam filiais De temores, de humilhação, de sujeira brutal De nobres vagabundos que desfilam em superantes o poder que tem nas mãos Magia e feitiço usados sem compromisso Apenas um vacilo e do sal chamam as mãos Para o desperdício de olhos sem visão Justiça da droga, droga da nação Justiça da droga, droga da nação Apenas um vacilo e do sal 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 Obrigado.